Fala galera do nosso canal, eu sou o Rossini, eu sou o Juninho, e hoje galera mais uma vez aquele desafio de futebol que eu acho que é o melhor da internet, não é possível, melhor do Youtube, pessoal hoje a gente lê lá nos comentários igual sempre, e vocês pediram demais o desafio do trio MSN contra o trio BBC, Real Madrid contra Barcelona né, eu estou representando o trio BBC, Cristiano Ronaldo lógico, e você quem você está representando o Barça? Eu estou representando o trio MSN, vou ser o Messi, porque é canhoto, e chuta igual, e bate igual na bola, corre igual, dribla igual, feio igual, estranhaço, mas beleza, e pessoal, pra me ajudar né, não dá pra me representar os três, eu trouxe aqui meu time, vem cá primeiro Gabriel representando o Bale, o Gert, Bale, você é canhoto né, por isso, deixa eu ver, dá uma volta aí, vai representar o Bale, choque igualmente, então quero ver, e o fera Matheus representando Benzema, meu matador hoje é você, estou apostando todas assistindo você hein, velho, você vai representar ou não? Rapaz, deixa comigo né, então longe eu tô feito, vai, apresenta seu time aí, que o meu já ganhei, mano, meu time velho, de novo, mesma coisa, eles fazem panela, vem cá Skal, pouco Neymar, Neymar da vida, pouco, pouco Neymar, o cara tá rindo mais que tudo já ali mano, o Rossini nem pergunta quem que ele quer representar, ele já chegou, eu sou o Neymar, pouco Neymar, nem perguntei, é que a técnica é a mesma, sobrou quem aí pro Munique? Sou Flávio, sou Flávio, sou Flávio, sou Flávio, sou Flávio, sou Flávio, é igual, eu vim pra mudar com essa sua fase negra, eu só ganho, eu só ganho, pessoal com os três afios eu ganhei, mas ele perdeu o oque, Galera, não esquece de seguir eu e o Junior, em todas as redes sociais, que é muito importante, velho, porque lá a gente interage bastante com vocês, principalmente no Insta, demorou? É nóis, e quem perder hoje vai postar vídeo, porque eu postei, eu do Di Maria, que você ganhou, falando que você é melhor, se o meu time ganhar hoje, você vai postar, tá falando que eu sou melhor, pode ser, tá bom? Então corre lá no Instagram e comenta que eu, assim, é pior que eu, beleza? E mais uma vez, você que é novo, não esquece de se inscrever no canal e mandar pra todo mundo, pra gente chegar a 600 mil inscritos, beleza, galera? Tá subindo a merda, né? Quantos likes pra esse vídeo? Trio, BBC vs Trio, ABCN? Mano, 35 mil likes, velho, baixa aí, eu sei que vocês estão mandando bem nos likes lá, velho, 35 mil likes, eu quero ver a gente traz outro Trio vs Trio ou Barcelona vs Real Madrid, beleza? Deixa aí no comentário, é nóis, falou, vamos pro vídeo agora. Vamos começar agora, o primeiro vai ser chute de fora da área, já tá aí o placar, Trio BBC vs MSN. Primeiro vamos começar aqui o Real Madrid, chute de fora da área, pode ser conduzindo ou com a bola parada. Três chutes pra ele, vai! Meu primeiro chute, né, gol. Quero ver, quero ver! O goleiro é bom, eu falei para os caras que o goleiro é bom. Eu estava nervoso, mas o pronto é caixa. 10, 19, 19, 19, agora está. Aí eu consigo. 1 a 0, 1 a 0 para o Madrid, quero ver agora o terceiro chute do Benzema. Terceiro chute, bati 2x1, está bom. Agora vou tentar aumentar a vantagem do time. Bola parada, agora é a bola parada. Ai, olha o goleiro como um gato. O goleiro foi bem, mas conseguiu fazer um gol. Está saindo na frente, com fiscal. Média, Benzema, média, Benzema, está bom. O cara parece o Willian e o José, não parece o Beio. Piscina na favela, o goleiro. Que pressão! Os caras torcendo contra aqui, está caindo na pressão do Morica ali do Suárez hoje. Segundo fute agora. Vai lá, Beio, você tem que fazer um gol. Aí é pancada. Gol, tá? Ah! Boa, moleque! Vamos fazer aqui, mais um 2x0 para o Madrid. Vamos. Terceiro chute. Terceiro chute. Vai lá, vai lá, Beio. Vamos fazer esse gol. Quero Beio, bate o gol ele. Bati bem, mas não consegui fazer. O goleiro é muito bom, velho. O goleiro é muito bom. Vai, sobrou agora o Cristiano Ronaldo. Minhas três chutes agora. Vamos lá, está 2x0, Real. Vamos lá, pessoal, primeiro chute. Meu Deus do céu, a bola saiu do gol, velho. Meu Deus do céu. Vou fazer esses últimos dois sem erro. Vai, Cristiano. Vai, Cristiano. Não! Terceiro chute do B1. Vamos ver, agora. Está muito bom. Ah, mentira, meu Deus do céu. Errei os três chutes, só 2x0 para o outro BVC. Foi mal, tio. Foi mal. Esse 0x1, esse 0x1. Agora é a vez do MSN, velho. Vamos ver, tem mais desafios, velho. Vamos lá, galera. Messi agora, representando aqui. Um canhoto não habilidoso nessa vida. Está conhecido agora, conhecido. Segundo chute, Messi, vai. Você me danece. Segundo chute, vai, Messi. Ah, maluco. Meu terceiro agora, eu vou de bola parada, né? Fala, fala. Parece que o Agnagas jogava no jogador, olha lá. Fala, tem cabelo branco. Que isso, velho. Fala, fica na pressão do meu time. Fala, galera. Vou me apresentar o Neymar agora, meu primeiro chute. Vamos ver o que dá. Boleiro demais, quando goleiro assim, tá? Fala, Kazin. Vai, quero ver Neymar. Neymar, ajuda. Fida! Defendeu o Marcelo Rangel. Faz parte. Vai, parte de Neymar. O turno, Margrezinho, é aqui. É o quinto metatársico, que é o dedinho, esse dedinho aqui. Tá com, desde o tempo do Guarani, ele tem isso aí. Isso aí já é. Falei pra ele fazer campanha na igreja. Beleza, eu sou o Luiz Soares. Na verdade, eu sou o Rafael Morientes, né? Mas o Soares, eu tô representando o time aqui. Então vai, vai, Soares. Quero ver, matador. Quero ver, matador. Vai, Soares. Vamos, Soares. Ei! Ei! Essa bola tá feia, essa bola aqui não dá. Mais um, dois, dois. Aí tá. Quero ver. Ei, isso aí sou eu, velho. Bora, rapaz. Comemorando minha comemoração. Galera, dois a dois, trio BBC contra MSN. Vamos pro posse do desafio agora, vai. Pessoal, agora a gente vai pro próximo desafio que a gente nunca fez aqui. Vai ser o seguinte. Vai começar primeiro a gente, BBC. Eu vou começar ali na bola. E vão ser assim, ó. Primeiro vai o Beyssema Dendari, que tem duas chances pra finalizar. Depois vai Bale, depois vai eu, Cristiano Ronaldo, e depois o trio MSN. Primeiro lance vai ser o seguinte. Fica um do Barcelona na área pra marcar o Benzema. E eu vou ir com a bola ali, conduzir, tocar ali no Bale, que ele vai fazer o pivô. Ele vai tocar de novo pra mim e eu vou cruzar pro Benzema. Só que, nessa tabela ali, eles não podem roubar a bola. A partir do momento que eu cruzei ali, é o zagueiro do Barça contra o Benzema. Aí depois vai eu, depois o Bale, depois... É assim, beleza? Vocês vão entender melhor bem. Vai. Olha lá, primeira do Benzema que já tá na área. Eu vou fazer a jogada aqui. Vai, vamos lá, valendo, hein? Vai. Ai, meu Deus, o que você quer dizer? Que golaço que a gente ia fazer. Quase de letra, Benzema, o Skal ali dormiu. O Skal pode roubar a bola, viu? O zagueiro pode roubar a bola. Aqui não, lá dentro da área. Vamos lá agora, do outro lado. Vai, Benzema. Vamos lá, primeiro. Vai, vai. Minha vez, hein, da área. Duas finalizações, o primeiro da esquerda. Vai, o Benzema vai cruzar. Corta pro lá, meu. Não dá, velho. Vê lá. Eu dei o gato certo, meu Deus. Combinei antes. Zero gols. Agora vai. Vamos lá. Agora vem do Benzema. Até agora o Benzema não fez nenhuma nessa tabela. Vamos lá. Agora vai ter que fazer. Olha pra onde ele vai. Você tá atrás do goleiro. Você tá atrás do goleiro. Zero gols. Agora é o Barcelona. Intimida, intimida. Intimida, intimida. Não, mas não vai. Vai pra bola ali. O goleiro pega a bola. Toca facinho aqui. É porque na hora que passa, você estiver com tudo. Vão lá agora, hein? Tchim! Pepe! Uhul! Tchim! Na zaga de letra. Minha parte que eu fiz na zaga agora vai. Próximo atacante do Barça. O Suárez não tem nenhum gol. Quem vai agora? O Messi. O Messi. O Messi vai agora atacar. Vai. Olha lá, o Messi na área com a chance. Valendo, vai. Você vai, hein, Mourinho? Gol! Tira, Sérgio Ramos! Segunda chance, Messi na área. Quero ver. Tira, galera. Demorando pra pisar. Já era. Esse Suárez era o gol. Agora é o nele maior. E agora ninguém fez gol nesse. É muito difícil. Vai. Vai lá. Agora é Neymar na área. Quero ver, Neymar. Uhul! Então, esse desafio é muito, muito difícil. Acho que não vai sair nem um gol. Agora é o último do Neymar. E daí o último vai decidir. Tudo está 2x2. Está 2x2. Está 2x2. Olha, essa bola era boa, hein? Eu ainda dei um sinal aqui. Ele não entendeu. A bola era boa. Eu ainda falei, primeiro pau. Primeiro pau. Eu ia pegar aqui, ó. Eu ia deixar essa bola. Galera, 0x0 nesse desafio. Português ainda estou a carregar. Mas eu falei, primeiro pau. Fiz assim ainda, ó. 0x0 nesse desafio. Vamos pro último, que é 3x3. Aquele timinho contra timinho. Que vai decidir tudo. Esse vai ser difícil. Vai ser assim, ó. Cada time tem 3 chances pra sair com a bola. Eu vou ir uma vez. Seu time roubou a bola. Acabou uma. Não dá pra entender. Segunda chance eu vou. Eles roubaram a bola já era. Terceira chance já era. Quem somar mais gols nesse último vai ganhar. Pinta em quadrado 2x2. Tá bom? Primeira chance. Vamos lá, hein? Agora que é fácil de jogar. Meu Deus. Meu Deus. Quase 0x0 para o BVC. Tem mais dois ataques só. Nossa, você tem problema? Vai, tô livre lá. Ei, calma. Calma. Meu Deus, que balada. Boa, time. Fizemos. Tchau lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora o trio MSN temos que fazer dois gols pra virar e um gol pra empatar. Vamos lá. Bora. Tira a bola. Vai bem. Primeira. O Real tá pegado. Tão consciência. Vamos ganhar esse jogo. É só pegar mais duas. Vai. Passa aqui. Casemiro, Pepe e Sérgio Ramos agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero ver. Olha aqui, Chapeco. Tira, mano. Vem, João. Go. Bebeu, Bebe. Segunda já era. Ele só tem a chance de empatar. Tá tudo nessa última aí. Valendo. Última chance, Barcelona, hein? Acompanha, acompanha. Lateral, lateral. Ah. Vem. Ele escondeu. Ainda dá valendo escondeu, Barcelona. Acaba. Acabou. Deu. Aqui, ó. Muito boa. Pessoal, desafio difícil. Todos os três. O desafio mais difícil de futebol, né? Tem que ter habilidade de fazer esses aí, hein? Foi difícil. Mas vencemos. Real Madrid, BBCP. Eu, Benzema e Cristiano. Ganhamos, galera. Trio BBC, Real Madrid. Vai, chora. Filma a cara dos perdedores aí, vai. Vai, Neymar. Cadê seu lado? Fala, você quer perder a bola uma vez ali? Agora, sabe que perderam? Hora do castigo, né? Todo mundo pro gol bolar. Vai. Obrigado, Diego. Eu quero você, Morientes. Eu quero você. Vai. Vai, primeiro. Vai, vira. Pé de frente. Pô. Vira ali, vai pegar na cara. Ah, meu pai. Ah, meu pai. Ah, meu pai. O que que você tem de dizer? Ah, não tem essa. Perdeu, né? Tem que pagar o... Aprenda aí. Mori, cachorro. Segue no Instagram que esse cara é mito. Agora vai. É Rafa Morientes. É Rafa Morientes. Arroba Rafa Morientes. Ai! Ai! Não vem não, Skull. Pegou no Rocino. Pegou no Rocino. Pegou no Rocino. Agora é o Rocino. Vou te dar o replay aí. Então, tira a coisa. Vai, última bolada. Essa eu não vou perdoar. Vai, no Skull, hein? Vai lá. Vai lá. Então, esse foi o vídeo, galera. Barcelona desbancado pelo Madrid hoje. Humilhado. Galera, não fica bravo nos comentários. Olha a situação do cara do meu time aqui, ó. Tudo ferrado. Deymar com o pé machucado. Você, você que é torcedor do Barcelona, você quer revanche? Quer revanche? Então, deixa muito like. Bate a meta de like. A gente traz uma revanche. Vai ser legal uma revanche desse aí. Todo mundo vai querer ver. Tem certeza. Tô arrebentado com dor. Beleza? Você vai querer revanche? Lógico que eu quero revanche, velho. Com certeza. Então, pessoal. Bate a meta de like. Se inscreve no canal. Não esquece de seguir todo mundo. Os dois times. Vai estar aqui. Trio BBC, os Instagram. Trio MSN, os Instagram. Beleza? É um mais terapêutico que o outro. Olha o time. Olha o time. Nossa. E olha o perdedor. Cara de derrota. Olha a cara do vencedor aqui. É nós representando o torcedor do quadril. Falou. Dá tchau aí, Rossini. Perdedor. Ele tá bravinho. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau.